Como contribuinte casado declara imposto de renda? É sobre isso que nós vamos falar para você que é casado e que precisa declarar o teu imposto de renda. Eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo pequeno e médio de empresa em todo o Brasil. Bom, vamos falar sobre isso, vamos entender um pouco mais sobre isso e a gente com certeza vai poder caminhar aqui por esse assunto e você vai sair tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que dois links importantes estão na descrição desse vídeo. Curso completo de imposto de renda na prática que você pode acessar e tirar todas as informações necessárias para entregar a sua declaração e um link de consultoria para tratar assunto específico direto comigo e aí eu vou te atender e a gente vai te ajudar a achar o melhor caminho para você. Então vamos lá, vamos falar do casado. Então nós temos a declaração em separado e nós temos a declaração em conjunto. O que você precisa pensar? Você tem os rendimentos que você tem que são próprios, seus, os seus rendimentos e você tem o que foi feito em conjunto, ou seja, o cônjuge tem ali um rendimento marido, um rendimento mulher que vocês fizeram juntos e que, lógico, pertence ali aos dois. Então você pode, você tem duas opções. Ou você pega e lança esse rendimento 50-50, então eu vou fazer uma declaração em separado, eu declaro o meu rendimento pessoal, aquilo que está relacionado ao Altair, aquilo que está relacionado à esposa do Altair, ela declara lá na declaração dela e o que eu tenho em conjunto, eu posso ter duas opções. Ou eu declaro 50% e compensa aqui 50%, ou declaro 50% lá, ou eu trago tudo apenas para uma declaração. Também pode ser feito assim. Outro ponto importante, você lembrar aqui, você também pode entregar uma declaração em conjunto, tá? O cônjuge pode não valer a pena por questões tributárias. Inclusive é bom lembrar que você não pode, caso faça em separado, não pode usar aí os dependentes nas duas declarações. Precisa realizar um planejamento e levar os dependentes para uma declaração ou para outra declaração. Combinado? Lá no nosso curso completo, a gente explica isso passo a passo e se você tiver alguma dúvida bem específica e precisa de uma orientação técnica, você pode falar direto comigo. Todos os dois links estão aqui na descrição, tá bem? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.